Música E olha eu aqui de novo no nosso especial fevereiro todo dia, mês de aniversário do canal E hoje a gente vai falar de tendência, a cor do ano de 2019, se você não sabe Pantone anunciou no final do ano passado que a cor de 2019 é o Living Coral Eu sempre falo sobre isso com vocês lá no blog, então eu te convido a visitar o blog modemoldes.com Que tem muito conteúdo que nem vem aqui pro canal Então logo assim que a Pantone lança a cor do ano, eu vou lá comentar com vocês sobre as tendências E hoje eu resolvi trazer pro canal um modelo que tem a cor do ano de 2019 Com essa cor incrível em uma viscose maravilhosa, na verdade, uma viscose de tricoline que tem um caimento muito mais macio Lá no blog eu deixo sempre dicas de outros tecidos que você pode substituir pra ter o mesmo caimento Um caimento parecido com o tecido que eu uso aqui no canal Tem dicas pra completar ainda mais o tutorial Além das fotos, né, de inspiração que você pode ter pra montar o look E é uma saia maravilhosa, gente, uma modelagem muito linda que tá super em alta Eu resolvi fazer um comprimento midi que eu acho muito elegante E tá a cara do verão, eu tenho certeza que vocês vão gostar Me conta aqui o que você achou, tá? Não deixa de compartilhar, de dar o teu joinha e de comentar, né, pra gente interagir E nosso canal crescer cada vez mais Porque estamos caminhando rumo a 400 mil inscritos E eu quero muito conquistar isso esse ano junto com vocês Tá bom? Vamos pro tutorial? Bora lá, então! Eu vou iniciar aqui fazendo a cópia da base da saia reta E alterando aqui pra saia vazia Que já é um conteúdo que tem aqui no canal Essa base aqui tá um pouquinho menor, 2cm menor do que a minha medida Então eu vou alterar aqui, aumentando Vou aumentar aqui 1cm pra cada lado Eu tenho que tirar aqui 2cm dessa cintura Porque eu aumentei 2cm do meu quadril Na minha cintura eu não posso aumentar Quando eu fecho essa pence aqui Vai ficar com a minha cintura certinha Então meu quadril começa aqui E ele só aumenta pro quadril, não na cintura Você pode fazer a sua base no seu tamanho certinho Você não vai precisar fazer essas alterações Mas como essa base aqui já tá pronta Eu acabo fazendo com ela mesmo Vou querer um modelo de saia midi Com 90cm de comprimento Vou colocar 92cm já contando com a bainha Venho aqui com o meu esquadro Faço a barra A minha barra, ela vai ter a largura do meu quadril Então eu vou subir basicamente reto aqui Encontrando essa parte da saia que eu já fiz Certo? Eu nem precisava ter feito o comprimento agora Vou marcar aqui a minha pence Pra abrir a minha saia vazia Vou marcar aqui a altura do meu molde base Eu havia colocado o comprimento total da minha saia Mas eu vou fazer isso depois, tá? Então eu vou vir aqui retinho Bem no centro da minha pence E eu vou fazer isso aqui, ó Então eu fiz uma linha que pega da barra Até em cima, passando pelo centro da pence Vou abrindo essa linha Até chegar aqui, ó Finalzinho da pence Pra eu abrir minha saia vazia Basta eu fechar essa pence aqui Quando eu fecho aqui em cima Abre aqui embaixo, viram? Então eu vou deixar isso aqui fechadinho Eu quero 92cm de comprimento pra minha saia Quer dizer, 90, né? 92cm com a bainha Então eu vou vir desde aqui de cima da cintura Até o comprimento que eu quero abrir no meu vazia Então eu preciso respeitar a largura do meu quadril E deixo descer a reta naturalmente Aqui está a barra Venho com uma curva longa E tiro o excesso aqui de bico Como a minha saia abriu aqui no Evazê Eu não posso ignorar essa abertura aqui Esse excesso de tecido que entrou aqui Se eu fizer isso daqui Pra poder seguir reto Eu vou estreitar a minha saia Então eu vou vir aqui E vou colar papel aqui na parte de cá Então, ó Acrescentei papel aqui embaixo Pra manter Essa abertura aqui Do meu molde Eu nem vou colar Vou colocar uns alfinetes aqui Vou manter aqui essa largura Até o final do meu molde Então o meu molde é aqui Pegando essa abertura aqui Eu tenho Frente lateral Costas laterais Tá? Aqui eu vou cortar duas vezes E aqui eu também vou cortar duas vezes Porque eu quero três pedaços de tecido na frente E três atrás Por isso sai sespano E é assim mesmo que eu falo, tá gente? Sespano Não sei de onde veio esse nome, mas enfim Aqui eu vou dar sequência Aqui ó Seguir Vou continuar descendo aqui Dando sequência Ao ângulo do meu molde Desde lá de cima Eu vou manter Já vou colocar aqui A medida final Que é 92 Vou dar sequência aqui Na base Pra encontrar Essa parte aqui Percebam então Que o molde ele vem abrindo Tá? Ele vai ficar bem abertinho Então a minha divisão aqui do meu molde Vai ser aqui Aqui eu tenho a minha Frente e costas lateral E aqui eu tenho frente e costas central Aqui nessa parte aqui do centro Eu vou cortar Centro e costas Centro e frente Dobra do tecido Vou cortar duas vezes Na dobra do tecido Tá? Porque vai ser uma vez pra frente Uma vez pra parte de trás E aí eu vou acrescentar Folga de costura Em todo o contorno das partes E vou acrescentar Um centímetro e meio Pra poder colocar o zíper na lateral Se você Quiser colocar Cois Você vai descontar Aqui cerca de 5 a 7 centímetros Do cois que você quer Pra costurar depois Eu vou colocar um revel Então eu vou deixar assim mesmo Tá? Não vou mexer na parte de cima Algo super importante Que é preciso marcar no molde É o encontro das partes Porque vai ser muito complicado A gente identificar Elas assim Só pelo formato Então é preciso a gente Colocar um pique Nessa parte aqui de cima Pra gente entender Que essa aqui é a parte superior E aqui a gente também tem que colocar um pique Aqui e outro aqui Pra saber que a gente vai encontrar Essas duas partes Pra não correr o risco De a gente fazer isso daqui E na hora a gente ficar confuso De como é a posição do molde Tá? Então aqui a gente já coloca Esses dois códigos E sabe que a gente vai botar Essas duas partes com piques Pra cima Que é a cintura E vai encontrar Esses dois piques aqui E a gente sabe que tem Meio e lateral Aqui então eu vou cortar A minha peça De acordo com as indicações Da modelagem Tenho aqui a parte Da minha frente central Ou costas, né? Porque o molde é igual E a montagem dessa peça Ela vai ter Uma parte no centro inteira E duas nas laterais Então é uma peça composta Por seis partes Três na frente Três atrás Então a gente só vai colocar Uma lateral Em cada lado dessa peça Tive cuidado de fazer os piques Como eu falei pra vocês Pra não me confundir Ela já tá posicionada direitinho Vou colocar direito com direito E já vou prender com o alfinete aqui E é só passar a costura aqui Rete e overlock Tá? Em todo esse comprimento aqui Pra juntar as peças Das laterais no centro Vou fazer a mesma coisa Na outra parte de trás Pronto Costurei aqui com linha branca Pra vocês visualizarem bem Então aqui eu tenho Costura na reta E no overlock Então como vocês podem ver aqui Ó, enforçado Tenho duas partes iguais E agora eu vou colocar Direito com direito E fechar um dos lados Porque o outro Eu vou colocar zíper Então da mesma forma Vou passar uma costura reta E no overlock Fiz a costura de união De uma das laterais A outra que vai ficar aberta Pra montagem do zíper Eu fiz um acabamento De chulhado Pra não desfiar Também a prova Na altura E já marquei aqui O quanto que eu vou tirar Na barra Eu quero uma saia midi E aqui Tava indo muito longa Mas aí Fica a seu critério Eu vou cortar E fazer uma bainha Na lateral Vou colocar um zíper invisível Vou deixar aqui na descrição O passo a passo De como fazer a montagem Do zíper invisível Você também tem a opção De fechar as duas laterais E bem no centro das costas Abrir uma outra costura Pra colocar o zíper Fica a seu critério Mas eu preferi deixar na lateral Pra não dividir Mais uma peça aqui Senão ficariam com quatro peças Na parte de trás E não seria a famosa Seis pano Então eu vou fazer a barra E volto pra gente fazer O acabamento do cos Pra depois finalizar Com zíper Cortei esse tanto aqui Da bainha Já passei um chulhado Na parte da barra Pra garantir que não vai desfiar E depois eu vou virar Apenas uma vez Mas você pode virar Duas vezes Pra fazer a bainha Fica a seu critério Tá? Já tá do tamanho desejado Então, ó Tenho aqui a minha cintura aberta E aqui é o espelho Disso aqui, ó Tá? Então eu não vou fazer cos Vou deixar a minha cintura Bem lisinha Só com o acabamento interno Então, como em uma das laterais Vai ter zíper Eu vou fechar uma lateral Reta e overlock E vou chulhar As outras duas Que vão ficar abertas Então eu tenho aqui O meu revela Como vocês podem ver Eu fiz um acabamento também Na parte de baixo Que vai ficar solta Tem que ter um acabamento Vai ficar só no chulhado E aí eu tenho Esse resultado aqui Vou agora prender aqui na peça Tenho aqui Um, dois, três Lateral Então são três partes pra frente Três pras costas Vou colocar direito com direito Vou passar uma costura reta Em todo o contorno aqui Prendendo esse revel Em toda a cintura Com uma costura reta Pronto Já costurei direito com direito Vou abrir Preciso fixar esse acabamento Lá dentro Já tem um vídeo específico Ensinando esse tipo de acabamento Aqui no canal Mas eu tô dando uma pincelada aqui Eu vou abrir Puxar minha costura de montagem Toda pra o lado do revel E passar um pêsseponto Bem fininho aqui Você também tem outra opção De virar tudo pra dentro E pêssepontar aqui por fora Mas eu quero que aqui Fique livre de costura Pronto Essa é a costura de acabamento Do revel Agora eu vou tombar Tudo pra dentro E a minha cintura Vai ficar limpinha assim Só dentro Que eu vou conseguir ver Esse pêsseponto Agora com a minha saia Quase finalizada Eu vou só colocar o zíper Na lateral E fechar o restante Da peça que ficar Aberta abaixo do zíper Pra isso aqui Ficar bem firme Na parte interna E não ficar saindo Dessa forma Só que na lateral Fechada Eu vou abrir E vou fazer um vai e vem Então bem aqui Em cima do revel Na lateral Dentro da costura Eu faço um vai e vem Que aí eu deixo ele presinho Nessa lateral E na outra lateral Vai estar presa pelo zíper Então vai ficar aqui Fica esse vai e vem aqui Uma das laterais Tá aparecendo assim Porque eu tô usando Uma linha clara Mas você usando a linha Exatamente da cor do tecido Não vai aparecer Consegui fixar de um lado Agora eu vou montar o zíper E já volto com o resultado final E aí 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 Tchau, tchau.